Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais uma canal, a mais uma produções, então voltamos, 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 é uma mensagem boa aí pra nós, pessoal, agora de manhãzinha, tô tranquilo, tô em casa, tô aqui, fazendo o nosso painel, pessoal, vou mostrar pra vocês o nosso painel, como é que tá aí, pessoal, pra chegar até aqui, isso vocês viram os primeiros vídeos lá embaixo, nossa primeira edição, nossas primeiras, nossas primeiras palavras lá atrás, você vai ver como que o nosso painel tá, pessoal, pelo amor de Deus, vou mostrar agora pra vocês aí, ó. Tá aí, ó, você vê, se você olha lá no canal, lá no canal, lá embaixo, vocês vai ver o nosso, nossa primeira letrezinha, nosso primeiro vídeo, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a nossa, nossa motoca de trilha, ó, sabe, pessoal, é, tá aqui, ó, o nosso relógio da árvore, porque vocês sabem que cada árvore, ela dá o seu fruto num momento certo, pessoal, num momento certo, então, o que que acontece, tem gente ir colhendo frutos, terríveis, das suas maus escolhas, maus ações, tem gente amargo, tem gente preso, tem gente hospital, tem gente doente, tem gente de vários sujeito na vida, porque colhendo os maus frutos, porque a raiz da árvore, se ela for boa, uma raiz saudável, uma raiz boa, uma raiz de comer, uma raiz que vai trazer bons frutos, ela no momento certo, ela dá o seu fruto bom, entendeu? Então tem gente aí colhendo maus frutos, maus escudos, colhendo o diabo, porque ela cantou coisas ruins lá atrás, então cada árvore é vista por seu próprio fruto, beleza pessoal? Então tá aí ó, em breve nós vamos tá aí fazendo as novas edições, é promessa aí, a gente vai colher, pessoal tá meio escuro no vídeo aqui, porque eu tentei colocar a luminária ali ó, tentei colocar de cima ali ó, deixa eu puxar o zoom aqui, deixa eu puxar aqui, e não, não deu, não quer puxar o zoom não, e não, não deu, entendeu? Eu já tentei ó, eu vou mudar essa iluminação toda, que vou fazer a iluminação, que legal mesmo, uma coisa bacana pra gente ficar tranquilo, beleza pessoal? Então eu conto com vocês pra nos ajudar nessa trajetória, escreve, deixa seu like, deixa seu comentário, porque é através disso aí que a gente vai seguir em frente, olha só pra você ver, eu coloquei uma luz aqui ó, Olha só pra você ver, um pouquinho a coisa ó, olha como é que já tava, bem bem, um pouquinho claro ó, pouco, 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 aqui já tá um pouquinho melhor, eu tentei colocar um de cima agora cedo ó, não deu certo, e eu vou lutar com fazer iluminação legal aqui, agora tá meio escuro, tá, tá de manhã assim, beleza pessoal? Mas eu cometo, vai ser uma coisa bem legal, então eu conto com vocês pessoal, em breve ó, já é o terceiro vídeo, parte 1, 2, 3, agora eu vou, amanhã de ver amanhã, hoje é quinta-feira, hoje eu vou dar uma volta, de repente eu vou gravar um vídeo bem legal por aí, não sei onde que é não, beleza pessoal? Então a gente vai seguir nessa linha de raciocínio, tranquilo? Então é isso aí, pense no relógio, o que você plantar você vai colher lá na frente, não agora, o relógio tá aí ó, beleza? Daqui a pouco o relógio vai dar fruta aí, beleza pessoal? Então é isso aí, tamo junto, Marcos Produções, não desista do seu sonho, corra atrás, tamo junto, até a próxima, foi, deixa com nós, valeu!